Sexta-feira, nós temos conosco o pastor Carlos César Novaes. Eu tentei lembrar de registrar o nome das filhas, mas gravei o nome da esposa. Pastor Carlos César Novaes, casado com a irmã Jussara, tem duas filhas, é pastor na Igreja Batista Barão do Taquara há 14 anos, foi meu professor no seminário quando lá estive do ano de 1990 até 1993. E Deus tem sido muito bom com a gente aqui ao receber o pastor Carlos César para compartilhar a palavra. Pastor Carlos César Novaes tem sido convidado e participado muito de retiro de pastores, sempre como conferencista, tem falado aos pastores, é alguém da área do ensino teológico, gente que Deus tem usado para edificar a igreja e por isso nós nos alegramos muito pela sua presença, Carlos. Viu? Nosso coração se enche de alegria. E eu como pastor da igreja me sinto privilegiado por poder deixar a igreja nas suas mãos e você conduzir o povo através da palavra de Jesus. Olha, nós desde sexta-feira à noite estamos refletindo sobre o capítulo 13 de Mateus, que reúne uma série de sete parábolas de Jesus sobre o reino de Deus, já que o tema que vocês escolheram para este ano é esse que está aí, comprometidos com o reino de Deus. Então nós escolhemos aí um grupo de ensinamentos de Jesus em que ele se refere ao reino para abrir os nossos olhos a respeito do que o reino de Deus é de fato. Eu tenho dito aqui desde a primeira noite, vou repetir. Nosso grande erro é quando nós confundimos o reino de Deus com criações institucionais religiosas que nós criamos. Esse é o grande problema. E aí nós reduzimos o reino de Deus a essas categorias institucionais. E o reino de Deus é muito maior do que isso. E normalmente nessas categorias institucionais a gente se enclausura e acha que aquilo é o suficiente para fazer com que nós tenhamos acesso ao reino, que é exatamente o que os fariseus e os escribas achavam. Você sabe que os fariseus e os escribas criaram um sistema religioso muito bem estruturado, muito bem formulado, muito bem trincheirado. E achavam que aquele sistema religioso que eles haviam criado era o reino. E que não haveria nada melhor do que aquilo. E quando o Senhor Jesus veio e começou a ensinar, como por exemplo Mateus capítulo 13 e essas parábolas sobre o reino, ele foi abrindo os olhos de alguns, mas ao mesmo tempo foi enfurecendo outros. Aqueles que estavam tão apegados às suas instituições religiosas que não conseguiam compreender que o reino transcendia aquilo, eram os que se enfureciam. Você percebe que Jesus não conseguia se adaptar a nenhuma daquelas instituições judaicas do tempo dele? Por exemplo, os fariseus eram extremamente legalistas e apegados à lei. Jesus amava a lei, Jesus cumpria a lei, mas não era legalista como os fariseus. Ele curava os sábados, ele mandava seus discípulos colherem espigas no dia sagrado. E ele dizia, o sábado é que foi feito para o homem, não o homem foi feito para o sábado. Também Jesus não se encaixava no grupo dos saduceus, que era uma outra instituição religiosa judaica. Os saduceus normalmente eram aqueles que se preocupavam muito com os ritos do templo. E Jesus respeitava o templo, claro, tanto que ele expulsou de lá os vendilhões. Mas Jesus dizia, olha, o templo mesmo é o coração. E não vai ser nem no monte Sião, nem no monte de Erezim, onde vão adorar com sinceridade, porque Deus é Espírito e é o coração sincero que faz dele um altar para que Deus seja adorado. Jesus também não se encaixava nos essênios. Os essênios eram uma espécie de monges, que se retiravam do convívio ali. E iam para desertos formar comunidades isoladas, e lá eles ficavam só orando, jejuando. Jesus orava e jejuava, saía para orar sozinho no monte, porque era um monte onde ele se afastava um pouco daquelas multidões que ficavam ao redor dele o tempo todo. E para ter um pouco de comunhão com Deus, ele se isolava para fazer as suas orações. Mas ele não era um essênio, porque João 2, por exemplo, disse que ele participava de festas, foi a uma festa de casamento. Os seus críticos chegaram a dizer, por que é que o mestre de vocês é comilão e beberrão? Porque ele estava sempre participando das festas com o povo. Então ele não era um essênio. Mas também, Jesus não se encaixava com os zelotes. Os zelotes eram os revolucionários, os guerrilheiros, os que queriam derrubar o Império Romano com o poder das armas. E embora Jesus fosse um crítico, e chegou a criticar Herodes, por exemplo, chamando Herodes de raposa, Ele nunca permitiu que pegassem em armas. Ele ensinou os discípulos a pagarem seus impostos. Então vejam que Jesus não se encaixava em nenhuma dessas seitas institucionais. E por que ele não se encaixava em nenhuma delas? Elas se reuniram todas e planejaram matá-lo e o mataram. Mas Jesus também não cabia dentro do túmulo. Aí ele ressuscitou ao terceiro dia e vive até hoje. Então vejam, ele não se encaixava com essas instituições religiosas, porque o reino de Deus vai sempre transcendendo tudo isso. Então se há uma coisa que eu quero chamar a sua atenção para isso, é não deixe a sua visão ficar tolida apenas pela instituição religiosa, como se isso fosse a definição de tudo. Não. Não basta ser membro de igreja, não basta ser batizado, não basta participar de ceia. Olha, ceia, qualquer um pode chegar aqui e às vezes participar de ceia sem entender nada. Na igreja da minha esposa aconteceu isso uma vez, chegou um senhorzinho, sentou ali no banco, aí o pastor distribuindo a ceia, passou primeiro o pão, aí ele pegou o pão, comeu, aí quando já estavam passando o cálice, chegaram perto dele, ele falou, não, 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 aquele pãozinho já estava ótimo, eu já estou satisfeito. Então eu estava lá e não entendia nada de ceia, não entendia nada de nada e estava lá. Porque é muito fácil a gente ficar ligado, a instituição é muito fácil, é só ir lá, dar o nome e virar membro. Mas com o reino de Deus não é assim. E essas parábolas que nós estamos vendo aqui, elas descrevem exatamente isso. Hoje eu queria falar sobre mais um aspecto do reino. Depois da parábola do semeador, e depois da parábola do joio e do trigo, eu quero ler com vocês, essas duas parábolas que estão nos versículos 31 a 33, de Mateus 13. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Mateus capítulo 13, verso 31, Contou-lhes, Jesus, outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande massa, com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Olha, eu queria a sua atenção aí para essas duas parábolas. A gente já viu algumas coisas sobre a parábola do semeador, a gente já viu alguma coisa sobre a parábola do joio do trigo, todas essas parábolas estão carregadas de princípios a respeito do reino, carregadas de ensinos de Jesus a respeito do nosso relacionamento com o reino, como é que o reino de Deus funciona no nosso coração, como é que Deus vê as coisas, como é que Deus trabalha. E o reino de Deus é isso. É o domínio do Senhor sobre nossa vida. Onde está lá um crente que se submete ao domínio de Jesus, ele é parte do reino. Onde está lá uma igreja que se submete ao domínio e ao senhorio de Jesus, está lá uma parte do reino. Porque o reino, em última instância, é isso. São corações submissos à vontade de Deus, vendo do jeito que Deus vê, andando da maneira como Ele quer que nós andemos, fazendo o que a sua palavra nos ensina. Isso é o reino de Deus. Isso é muito diferente do que simplesmente ser um religioso, ou pertencer a uma denominação, ou pertencer a uma igreja. Nessas duas parábolas que Jesus Cristo contou, há algumas lições muito práticas que eu queria compartilhar com vocês, alguns princípios a respeito do reino que eu acho importante a gente lembrar e saber. E eu separei aqui três lições que eu considero muito singulares para a nossa visão do reino. E a primeira é a seguinte, porque a parábola fala a respeito de um grão de mostarda que é pequenininho, bastante difícil de se ver. Ele se torna uma grande árvore que recebe ninhos e pássaros em seus galhos. Depois ele fala sobre o reino de Deus como o fermento que a mulher coloca na preparação do bolo. E enquanto o bolo está sendo assado, esse fermento faz com que a massa levede, cresça. Então o Senhor Jesus, essas duas comparações com referência ao reino, e a partir daí a gente pode concluir pelo menos três coisas a respeito do reino de Deus. E a primeira é a seguinte, a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus ver as coisas, a maneira de Deus agir, a dimensão que o Senhor Deus dá a certas coisas, são muito diferentes daquelas que nós damos. Muito diferentes da maneira como vemos. Por exemplo, algo que aos nossos olhos parece pequeno e insignificante, quando Deus olha, Ele vê mais do que aquilo. Algo que aos nossos olhos pareça desprezível, Deus quando olha, vê mais do que aquilo. Deus quando olha para uma pedra bruta, Ele nunca vê a pedra bruta, Ele vê a pedra lapidada que pode sair de lá. Mais ou menos como um escultor, quando olha para uma pedra, Ele já não está vendo mais a pedra, Ele já está vendo a escultura. Foi o que disseram a respeito do Miguel Ângelo, quando perguntaram para ele, depois que ele fez aquela estátua chamada Davi, o rei Davi, que ficou tão perfeito, que dizem que ele deu uma martelada na parte da perna da estátua, dizendo agora fala, porque só faltava falar. Mas quando perguntaram para ele como é que ele fazia aquelas suas esculturas, Ele dizia, olha, eu olho para a pedra e vou tirando da pedra tudo o que não se parece com aquilo que eu quero, até ficar aquilo que eu quero. E é exatamente o que Deus faz conosco, quando Deus olha para aquela criatura pecadora, caída, condenada, com a imagem de Deus gravada nela, sublimada, então Ele vem e vai tirando, através do que a obra de Cristo faz na nossa vida, tudo o que não se parece com aquilo que Ele quer. Não é isso que Paulo fala em Romanos capítulo 8? Que o grande trabalho que Deus está operando em nós é fazer-nos semelhantes a Jesus, está fazendo de cada um de nós cópias de Jesus. Pois é isso, só que a diferença é que quando Deus olha para um Mateus na vida, Ele vê um apóstolo. Quando Deus olha para um Saulo de Tarso, Ele vê um Paulo. Quando Deus olha para um Abrão, Ele vê um Abraão. Quando Ele olha para um Jacó, Ele vê um Israel. E é assim que Deus vai vendo aquilo que nós, às vezes, não podemos ver. Quando Deus olha para um ladrão, crucificado ali ao lado de Jesus, Ele vê um cidadão dos céus. Enquanto as pessoas olham para Ele, estão vendo um ladrão, um bandido, um sicário, um assassino, alguém que merece aquilo que está sofrendo e que está morrendo, e tem mesmo é de morrer. Deus olha e vê um cidadão dos céus que Ele pode perdoar e lavar com o sangue do Seu Filho. É assim que acontece. E as quantidades? E aquilo que parece para a gente tão desprezível e tão pequeno? Aí quando Deus olha para cinco pães e dois peixes, Ele vê alimento para uma multidão de cinco mil. Quando Deus olha para uma pequena quantidade de farinha e azeite, Ele vê alimento para dias e dias para uma família inteira. Quando o profeta Eliseu estava dentro da sua cabana, o seu criado veio chamá-lo porque o exército da Síria havia cercado o acampamento todo. E o criado do profeta Eliseu viu aquilo, ficou apavorado, foi chamar Eliseu e disse, Senhor, acorda, porque o exército da Síria está ao nosso redor. Nós vamos morrer. Aí Eliseu se levantou e fez uma oração dizendo, Senhor, abre os olhos desse rapaz para que ele veja o que eu estou vendo. e aí disse que de repente o criado de Eliseu começou a ver o exército de anjos que havia entre o exército da Síria e o acampamento de Eliseu. Não está escrito lá, mas eu imagino Eliseu dizendo, agora, por favor, me deixa dormir de novo e não me acorde mais por causa dessas bobagens, porque essas bobagens já estão resolvidas pelo Senhor. É assim que acontece. Sabe de uma coisa? Não importa o que você seja nem o quanto você tenha, o que importa é que nós coloquemos nas mãos de Deus porque Ele sabe o que vale. Ele sabe o que fazer. Um grão de mostarda se transforma em uma árvore imensa. Você acha que você está fazendo pouco? Coloca nas mãos de Deus. Você não sabe o alcance do que você está fazendo. Aquela mulher quando chegou e começou a ungir os pés de Jesus, Judas, que era o tesoureiro do corpo apostólico e de vez em quando tomava emprestado sem devolução e usava ali o dinheiro do corpo apostólico para coisas que ele achava que devia fazer. Quando viu aquela mulher com aquele perfume caríssimo, era nardo puro, para comprar um perfume daquilo, uma pessoa precisava trabalhar pelo menos dez dias. Ele olhou aquilo e disse, puxa, um perfume tão caro, gasto dessa maneira, a gente podia ter vendido para dar o dinheiro aos pobres, a pobre da minha mulher, os pobres dos meus filhos, podia ajudar os pobres vendendo esse perfume. E aí o Senhor Jesus respondeu e disse, eu sei o que ela está fazendo, não está sendo em vão. E eu digo uma coisa para vocês, o que essa mulher está fazendo aqui agora ainda será contado até o fim dos tempos. e mais uma vez, essa profecia está se cumprindo hoje pela manhã. Quando você faz para Jesus, não é essa sensação de perda, não é a sensação de desperdício, quando você entende que Deus está olhando o que você não consegue olhar, que Deus está vendo o que você não consegue ver. A gente sabe, não sabe, pastor, quando a gente às vezes chega frustrado em casa, por causa de coisas que a gente imaginava que pudesse acontecer e não acontece, certos resultados que a gente acha que devia ter e não tem. Pregador tem muito isso, às vezes o pregador prega, prega, prega e nada acontece. Pastor Wander lá do recreio, meu amigo pastor Wander uma vez comentando comigo, ele disse, olha, eu já estou lá no recreio com 43 surdos, lá no Ministério de Surdos, quantos surdos você tem lá em Barão da Taquara? Eu falei, em Barão da Taquara? Eu tenho 1872, que estão lá todo domingo, ouvindo, ouvindo, e entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí o pregador vai se sentindo meio frustrado com isso e a gente chega em casa e aí fica com aquela sensação de desperdício, gente, tanto empenho, tanto preparo, para quê? Mas aí a gente se lembra que a gente não está vendo o que é que Deus está fazendo e que o alcance das coisas que a gente faz para Deus não tem como medir. Você pode ter certeza, muitas coisas que você fez para o reino, você vai morrer e muito tempo depois da sua morte ainda vai continuar dando fruto, porque quando a coisa é feita nas mãos do Senhor, o grão de mostarda sempre se transforma numa árvore frondosa. e é assim que Deus trabalha. No reino de Deus a gente não deve ficar muito preocupado com essa questão de quantidade, porque para Deus não interessa a quantidade, já perceberam isso? Não interessa a quantidade, Ele pega 12 e funda a maior religião do mundo. Com Gideão foi a mesma coisa, um exército de 22 mil para enfrentar os midianitas, aí Deus vai e diz, olha, tem muita gente aí, isso aqui não é torcida do Flamengo dentro do Corinthians, nem coisa nenhuma, vamos tirar a coisa daí, vamos fazer um primeiro teste, já vai dizendo de cara, quem for covarde e tiver medo, a luta vai ser brava, nós vamos enfrentar a gente armada, esse pessoal está doido para matar o inimigo, quem tiver medo é melhor voltar para casa, vai tomar canja, mas saia daqui. E aí o texto diz que ficaram só 10 mil, de 22 mil. Aí Gideão já começou, senhor, o senhor está me ajudando ou está me atrapalhando? Aí Deus disse, não, mas não acabou ainda não, tem muita gente aí que não trabalha com quantidade, quantidade não me interessa. Vamos tirar mais gente daí que só vai atrapalhar, só vai atrapalhar. Faz o seguinte, manda esse pessoal aí beber água. Quem se jogar ali e ficar bebendo água, você separa, manda embora, manda para casa, vai beber água na casinha. Agora, quem for beber água em pé, pegando a água com a conchinha da mão e atento ao que está acontecendo ao lado, esse você separa, porque é gente assim, espertinha que eu quero. E aí ficaram 300. Aí Deus disse, o Gideão disse, é Deus que é mesmo, é que a gente perca essa guerra. Aí o Senhor falou, pega esses 300 e vai. E foi uma grande vitória sobre os Midianitas, porque Deus não se importa com quantidade, para Deus basta um grão de mostarda. Afinal, não foi o Senhor Jesus Cristo que disse, o caminho é estreito e são poucos os que andam por Ele. A gente esquece disso. A gente quer super templos, quer super igrejas, quer gente saindo pelo ladrão, quer gente pendurada no lustre, quer aquela quantidade enorme, aquela massa enorme, sem rosto e sem nome. Quando Deus não trabalha com nada disso. O Senhor trabalha com grão de mostarda. Essa é a maneira dele fazer. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, o Senhor usou as pequenas coisas para confundir as grandes e usou as coisas pobres para confundir as ricas e usou as fracas para confundir as poderosas. É assim que Deus trabalha. Então, quer fazer a obra do Senhor, quer compromisso com o reino, faça de coração, porque para Deus importa é isso, faça de coração e deixe as coisas acontecerem, porque os resultados virão. Se é só um grão de mostarda, se são só cinco pães e dois peixes, deixe Deus trabalhar. E Ele vai fazer, porque é só isso que Ele precisa. A segunda coisa que a gente aprende aqui com esse texto, é que a obra é do Senhor, gente boa de Deus. A obra é do Senhor. O grão de mostarda é Ele que faz crescer e se transformar numa árvore. Ali o bolo pôs o fermento e colocou dentro do forno, o bolo vai crescendo. Ninguém precisa ficar lá soprando, inflando, Ele já cresce naturalmente, Ele cresce sozinho, Ele cresce pelo próprio poder e efeito do fermento dentro dEle. É natural. É assim que funciona a obra de Deus. A gente não precisa ficar numa fantasmagoria de ansiedades, porque a obra de Deus vai crescendo naturalmente pela operação do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia nunca disse, o Evangelho nunca disse que a sua missão é salvar ninguém, é converter ninguém, você não pode. a sua missão é pregar, só isso. Se alguém vai se converter, se alguém vai se salvar, é questão de Deus e da operação do Espírito Santo, isso não compete a você, isso é fermento de Deus no bolo. Se vai crescer ou não vai crescer, é questão do que acontece por dentro, na mente e no coração das pessoas, à medida que o Espírito Santo vai operando. Uma igreja deve estar nas mãos do Senhor, agora a maneira como o Espírito Santo vai trabalhando com ela, a gente não pode controlar, é o Espírito que vai fazendo. Às vezes é aquela pessoa que você jurava que jamais se converteria ao Evangelho e de repente aparece lá transformada, vida mudada, um crente como você nunca imaginou que aquela pessoa fosse ser, porque é o Espírito trabalhando. Às vezes é aquele irmãozinho que parecia tão despreparado, tão incapaz e de repente consegue desenvolver um ministério fabuloso, formidável, porque é o fermento trabalhando, é o Espírito de Deus trabalhando, o Espírito do Senhor vai nos dando dons e vai nos capacitando. Nós somos diferentes, gente, no reino de Deus, porque o Espírito vai capacitando como quer, tem certas igrejas que tem certos dons para a determinada missão que Deus tem para aquela igreja, tem outras igrejas que tem outros dons para a determinada missão que Deus tem para aquela igreja e a gente não controla isso, deixa o Espírito Santo ir fazendo essa distribuição. Deixa Ele equipando a igreja. O C.S. Lewis que eu já citei aqui ontem, ele tem um livrinho muito gostoso de ler chamado, o livro chamava Cartas do Inferno, hoje ele tem algum outro nome, mas são as cartas que o diabão escrevia para os diabinhos para ensinar como é que eles deviam atrapalhar a vida dos cristãos. E tem lá uma carta que o diabão diz lá para o diabinho o seguinte, olha, deixe os cristãos pensarem que eles são iguais, deixe pensarem que são iguais, porque enquanto eles estiverem pensando que são iguais, eles vão disputar os mesmos cargos, as mesmas funções, vai haver muita confusão entre eles e isso vai ser muito bom para a gente. Mas se eles descobrirem que eles são diferentes, que cada um tem um dom, tem uma função, tem um ministério, e é justamente a pluralidade da igreja que faz a sua riqueza, aí o nosso trabalho não vai dar certo. Deixa eles se comerem e se devorarem uns aos outros achando que são iguais. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12. O Senhor vai equipando a sua igreja com diversos dons para que cada um atue dentro do seu ministério, da sua área, da sua função. Você já chegou num teatro ou numa sala de concerto para ver uma orquestra tocar antes de começar? Como é que fica aquilo? Cada um afinando o seu instrumento. Aquela confusão, você senta, olha e fala, gente, o que é que vai sair daqui? Aí fica aquela confusão de gente afinando os instrumentos até que o maestro entra. Quando o maestro entra no palco, aí todo mundo para e olha para o maestro. E quando ele começa a reger, aquilo que estava parecendo uma confusão enorme se transforma numa sinfonia belíssima que encanta o teatro todo. Sabe por quê? Porque embora cada músico tenha um instrumento diferente e toque o seu instrumento a sua maneira, no final está todo mundo olhando para o maestro e aí todo mundo toca junto embora cada um tenha o seu próprio instrumento. Sabe o que é que faz a gente trabalhar junto na igreja apesar do fato da gente ser tão diferente um do outro? É porque a gente olha para o mesmo maestro. É porque ele vai regendo. Porque ele vai conduzindo a coisa. aí é isso. Descubra qual é o seu dom porque depois o fermento vai usar. O fermento vai dar o crescimento porque é o Espírito Santo que vai trabalhando e atuando com a igreja. Ele, a obra é dele. E faça o seu papel. Cumpra a sua função. Deixe o Senhor conduzir. A gente às vezes quer conduzir a Deus. se tem uma coisa que me irrita profundamente são essas orações chantagem. Não é oração é chantagem contra Deus. O pessoal fica exigindo de Deus que Deus faça de determinada maneira e ainda chantageia Deus dizendo Senhor se tu não fizeres assim o teu nome vai ser envergonhado que vai ser nada. Onde é que o nome de Deus é envergonhado? Deus já era Deus antes do universo existir. Vai continuar sendo Deus depois do universo existir. Sabe qual é a verdadeira fé? É a que deixa Deus fazer do jeito dele. Não é a que quer manipular a ação de Deus de acordo com a própria vontade. Há certas pessoas que têm a fé honrada. Creem e têm a fé honrada. Eu fui pastor de uma moça lá em Auma no Rio de Janeiro que ela coisa de três meses antes do casamento descobriu que estava com leucemia. E aí ela a família toda entraram numa crise medonha. Eu me lembro da mãe dela dona Francisca levando ao médico que eles descobriram que era um médico que estava desenvolvendo um tratamento novo para leucemia naquela época da década de 80 era um achado. e ele virou para a dona Francisca e disse olha a gente vai desenvolver nela um método novo que tem dado muito certo e vamos ver o que acontece com ela e dona Francisca virou para ele e falou assim doutor o senhor faça o que o senhor sabe fazer que eu vou fazer o que eu sei que é orar. três meses depois a Claudinha estava casando e completamente curada. Há pessoas que são honradas pela fé mas há outras pessoas que honram a fé quando o milagre não acontece quando o prodígio não vem mas elas continuam fiéis eu fui professor de um aluno no seminário que era o Rai que sofreu um acidente de automóvel e ficou paraplégico e ele orou pedindo que Deus fizesse com que ele pudesse andar um dia de novo mas isso não aconteceu ele foi ao seminário hoje está lá em Barão da Taquara com a gente é um psicólogo que está sendo muito útil e trabalha muito especialmente com cadeirantes porque ele chegou à conclusão que essa experiência que Deus deu a ele lhe abria portas e horizontes para trabalhar com esse setor da sociedade então há algumas pessoas que são honradas pela fé o milagre acontece mas há outras que o milagre não acontece e elas honram a fé elas permanecem fiéis embora as coisas não tenham acontecido do jeito delas elas permanecem fiéis porque no fundo do seu coração elas sabem que aconteceu por vontade de Deus e se foi por vontade de Deus é porque é sempre bom aí a gente olha para o Salmo 23 e interpreta tudo errado o Senhor é meu pastor e nada me faltará e a gente usa o pastor como se fosse uma varinha de condão um amuleto um pé de coelho e é lá o Senhor é meu pastor nada me falta eu sempre vou ter tudo que bobagem não é isso que o Salmo está dizendo o que o Salmo está dizendo é que se o Senhor é meu pastor eu sei que nada vai me faltar não do que eu acho que vai faltar como olhar de ovelha mas aquilo que o pastor como olhar de pastor sabe que não pode faltar porque o meu olhar de ovelha é muito raso às vezes eu acho que certas coisas são indispensáveis para a minha vida e são completamente dispensáveis o que o Salmo está dizendo é o que realmente Deus sabe que é bom para mim isso não falta é isso que o Salmo está dizendo ou então a gente pega o texto de Paulo em Filipenses posso todas as coisas naquele que me fortalece e fica usando isso como um mantra evangélico aí você sai de manhã vai para o trabalho está enfrentando uma situação difícil lá no trabalho e você vai dizendo isso posso todas as coisas naquele que me fortalece posso todas as coisas até chegar no trabalho como se isso fosse um mantra evangélico não é isso que Paulo está dizendo isso não é uma bula de receita leia o texto todo e você vai ver que isso aí é o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses e no versículo 12 Paulo diz o seguinte hoje eu sei passar fome e sei ter fartura eu sei ter vestes e sei não ter eu sei estar bem e sei passar provações porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece isso aí Paulo diz então poder todas as coisas naquele que fortalece você não é que você não vai ter problemas é que você vai superar os problemas em nome de Jesus vai atravessá-los com o Senhor ao seu lado é isso que ele quer dizer deixe o Espírito de Deus então fazer a obra ele é fermento ele é que dá crescimento ao grão ele que transforma grão em árvore deixe fazer a obra e a última coisa que eu gostaria de realçar a respeito desse texto dessa parábola do fermento e do grão de mostarda é o que importa em termos de crescimento no reino é o crescimento que se tem por dentro eu disse aqui que Deus não se impressiona com quantidades porque Deus trabalha com a qualidade das coisas uma igreja é chamada a crescer não tanto em número mas muito mais em maturidade o propósito de Jesus para a sua igreja é que ela cresça não para serem milhares de crianças infantis enchendo o templo mas crente maduro gente que cresceu por dentro gente que foi levedado pelo fermento do Senhor e da palavra do Senhor nós estamos precisando mais do que nunca muito especialmente nos tempos de hoje de evangélicos sem evangelho nós estamos precisando de gente com fé madura vocês acham que o problema lá de Corinto era o litígio que havia entre eles lá brigaiada um entrando contra o outro na justiça quase se devorando uns aos outros era o partidarismo cada um membro de um partido dentro da igreja de um grupinho dentro da igreja você acha que o problema de Corinto era o fato de não crerem na ressurreição você acha que o problema de Corinto era não saberem celebrar a ceia você acha que o problema de Corinto era ficarem disputando quem era mais espiritual quem tinha o melhor dom você acha que o problema de Corinto era aquele rapaz que transava com a madrasta dele com todo mundo sabendo você acha que o problema de Corinto era esse? não o problema de Corinto já foi detectado por Paulo logo no início da epístola quando ele começa escrevendo eu estou escrevendo a vocês como quem escreve a criancinhas na fé cresçam na fé porque esses são sintomas de maturidade a partir do momento em que vocês forem maduros na fé essas coisas vão deixando de acontecer então não sejam bebês espirituais cresçam porque o crescimento se dá por dentro é o crescimento do fermento do espírito e da palavra de Deus transformando você em um adulto espiritual e tirando você da infância espiritual onde você vai fazendo infantilidades onde qualquer coisa te ofende qualquer coisa te magoa qualquer coisa é motivo para se afastar da comunhão do corpo minha filha mais nova Laura era uma vez disse uma coisa que me levou a pensar puxa como a gente às vezes tem visões distorcidas sobre Deus a nossa imaturidade de ver Deus de uma forma que Deus não é mas é um olhar de criança para Deus quando a gente amadurece a gente até tem um olhar de adulto para Deus e começa a ver Deus da forma como deve ser visto mas eu estava numa reunião aí ela me ligou para o celular a Laura tinha o que? 11, 12 anos aí ela me ligou e disse assim pai eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa para te dar aí eu falei para ela fala rápido que o papai está numa reunião ela disse olha a notícia ruim é que eu fiz prova de matemática errei tudo e tirei zero não aceitei nada nessa prova falei e qual é a notícia boa? a notícia boa é que a professora estava saindo da escola ela foi assaltada o ladrão levou tudo que estava levando aí eu falei para ela minha filha você está se alegrando com o assalto da sua professora ela falou papai benção de Deus porque agora a professora vai ter que dar outra prova e eu vou me preparar melhor e vou tirar uma nota menor aí eu fiquei pensando gente uma menina de 11, 12 anos uma pré-adolescentezinha ter essa visão de Deus está bom está certo o difícil é quando gente que já tem anos de fé ainda continua tendo essas visõezinhas infantis de como Deus age esse é o difícil aquele camarada que vive dando problema em igreja aí o pastor vai disciplinar ele diz não pastor eu já tenho 40 anos de crente aí o pastor tem que dizer não senhor se eu tenho um ano de crente repetido 39 vezes só vai sendo reprovado não cresce não amadurece e aí sabe o que é pior que acontece com essa gente que não amadurece na fé vira aquilo que o apóstolo Paulo diz um barquinho que vai sendo jogado pelas ondas a onda bate para um lado ele vai a onda bate para o outro ele vai não tem firmeza tudo que ele ouve ele se encanta os paulos coelhos evangélicos da vida e ele vai se encantando com essas coisas todas e vai saltando de lugar para lugar porque onde bate a onda o barco vai tinha lá na igreja um rapazinho que uma vez eu indo na Cinelândia isso aí foi década de 80 quando haviam aqueles cinemas na Cinelândia e todos eles na grande maior parte passavam filmes pornográficos pesadíssimos filme pornográfico só pode ser pesadíssimo não tem filme pornográfico leve mas todos eles pesadíssimos aí eu andando ali no centro da Cinelândia ele estava em frente um cartaz daqueles cinemas olhando as fotos aí eu cheguei por trás dele bati no ombro dele e falei vai entrar ou não vai aí ele assustou olhou para mim e falou pastor a bíblia diz examine tudo e retenha o que é bom aí eu disse para ele não senhor a bíblia não diz isso não aí ele falou diz pastor a bíblia diz examine tudo e retenha o que é bom não, 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 não não tem nada disso escrito na bíblia ele falou tem sim está lá em Tessalonicenses capítulo 5 quando quer acha o texto rapidinho está lá em Tessalonicenses capítulo 5 eu falei não senhor não está lá isso não isso aí não está lá não o que está lá é o seguinte não desprezem as profecias examinem tudo e retenham o que é bom isso está lá aí eu fui embora mas nem sei se ele acabou entrando ou não mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte muita bobagem pode ser dita em nome de Deus muita idiotice pode ser dita em nome de Deus o nome de Deus pode ser usado para tudo e as pessoas usam para tudo e Deus normalmente não se defende na justiça quando usam o nome dele então o que Paulo está dizendo é o seguinte ouçam ouçam mas separem o que realmente é bíblico o que realmente é da palavra de Deus e não lembram como é que os berianos faziam quando Paulo chegou lá pregando eles ouviram Paulo e aí o texto de Atos diz que eles foram para as suas casas conferir nas escrituras se o que Paulo estava dizendo era aquilo mesmo e olha que era o apóstolo Paulo que estava pregando mas eles iam lá conferir agora só consegue fazer isso quem conhece a palavra de Deus quem amadureceu na palavra de Deus quem tem fé madura quem não tem fé madura e não conhece a palavra de Deus é jogado de um lado para o outro e fica igual um bêbado da fé cambaleando entre uma garrafa de doutrina e outra maturidade deixe o fermento levedar a massa cresça na palavra de Deus leia a palavra de Deus estude a palavra de Deus conheça a palavra de Deus porque é a partir dela que a gente amadurece aí as coisas que você vai dizer tem a ver com a palavra as coisas que você vai pensar tem a ver com a palavra a maneira como você vai agir tem a ver com a palavra a maneira como você vai reagir tem a ver com a palavra leia a palavra cresça na palavra ela é o fermento que leveda toda a massa e deixe a massa crescer qual é o lugar que o reino de Deus está ocupando na sua vida você tem sido só membro da igreja acha legal ser crente é bom ser evangélico foi gostoso ser batizado aquele banhozinho gostoso no batistério é dessa forma que você vê o seu compromisso com o reino de Deus ou o seu compromisso com o reino de Deus é do coração é da mente é por dentro aí aquele crente chegou em casa frustrado por causa de uma situação difícil que ele tinha vivido passou uma barra aí ficou destruído desanimado com tudo foi para o quarto dele se ajoelhou e começou a orar aí começou a orar dizendo Senhor eu estou morto Senhor eu estou passando momentos tão difíceis eu estou destruído eu não quero mais saber de nada eu não quero crer em mais nada eu estou morto eu estou no pó e aí ele começava a chorar e a orar e a dizer Senhor eu estou morto Senhor eu estou morto aí de repente ele sentiu claramente uma voz falando ao seu coração e dizendo muito bem meu filho que bom agora que você está morto eu posso viver em você e quando ele se levantou dali a sua visão do reino de Deus era outra coisa porque a partir daquele momento ele realmente estava crucificado com Cristo e não era mais ele que vivia mas Cristo vivia nele e a diferença disso para simplesmente ser religioso é abissal você pode curvar a sua cabeça comigo agora e vamos voltar o nosso coração para o Senhor a cada preeleção nós temos terminado dessa forma dando oportunidade para você se acertar com Deus o que serviu o que não serviu nessas mensagens para você você é que sabe mas eu sei eu sei de que maneira Deus fala ao seu coração eu sei que Deus está dizendo alguma coisa e você também sabe você sabe o que é que você precisa mudar só não fez ainda porque não quis você sabe o que precisa melhorar no seu relacionamento com Deus só não fez ainda porque não quis você sabe que pecado você precisa abandonar só não fez ainda porque não quis você sabe você sabe que precisa estudar mais a palavra de Deus você sabe eu sei que você sabe só não faz porque não quer mas agora acerte essas coisas com o Senhor e diga a Ele eu sei Senhor eu sei de tudo isso mas agora além de saber eu quero fazer eu quero agir eu quero mudar eu quero que o meu compromisso seja com o reino não só com a instituição seja contigo não só com a religião ou com a denominação eu quero que o meu compromisso seja com Jesus e com a palavra de Deus então ore diga ao Senhor o que você sabe que precisa dizer você sabe é só dizer eu sei que o Espírito de Deus está tocando o seu coração para isso Senhor querido nossos corações se abrem para que a tua vontade se realize em nós e nós sejamos aquilo que queremos para a honra e glória do teu nome aquilo que tu queres para nós não o que desejamos não nossos caminhos não nossa visão mas queremos aquilo que tu queres porque a tua vontade é sempre boa perfeita e agradável e a verdadeira fé é aquela que simplesmente descansa no teu propósito por isso Senhor faz com que nós confiemos na tua maneira de fazer as coisas e saibamos consagrar mesmo aquilo que nos pareça pequeno e desprezível na certeza de que nas tuas mãos irão se tornar árvores frondosas e alimento para a multidão de cinco mil ajuda-nos Senhor a sermos trabalhados pelo Espírito a usarmos os dons que tu nos dás para que aquilo que façamos possa dar resultados na tua obra a obra que é tua e não nossa e Senhor amadurece a nossa fé faz-nos crescer nós queremos não apenas ter fé mas nós queremos ter fé madura e crescermos até atingirmos como diz Paulo a estatura semelhante a perfeita estatura de Jesus é isso que nós queremos nada nessa vida nos importa mais do que isso porque se buscamos o teu reino dessa forma em primeiro lugar a tua palavra nos garante que todas as outras coisas serão acrescentadas ajuda-nos a fazer isso é o que te pedimos em nome de Jesus amém 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 Amém.